A área de estudo de amoras e framboesas está na estação do IDR Paraná, em Palmas. A análise vai mostrar o desempenho de cada variedade. São três de framboesa e quatro de amora. Duas são novas aqui na região, nós estamos testando para ver se adequam bem ao clima aqui, que é a Cainguá e a Xingu. E é um cultivo que a gente começou agora, inicial, mas a gente já tem grupos de produtores em União da Vitória, Cruz Machado, aquela região ali, que estão sendo orientados pela gente no cultivo e estão começando a implantar suas palmares lá. É um cultivo interessante, tem bastante valor agregado, são plantas bem rústicas, são fáceis de ser manejadas, não requer muitos extratos. Então é um plantio bem promissor para pequenas propriedades, que pega bastante valor. Estão sob observação as variedades de mesa, mais doces para consumo in natura. Cainguá e Xingu, e aquelas mais ácidas, para suco e geleia. Tem algumas variedades que são mais indicadas para a mesa, e outras mais para a indústria. Então, normalmente as mais saborosas, a gente acaba vendendo in natura, e aquelas que são menos saborosas acabam indo para a indústria, para ser processada e tal. E aí a gente consegue também agregar bastante valor com o produto depois de ser processado. O que se difere entre a amora e a framboesa? A diferença para cultivo, qual é mais exigente? Bom, as duas são praticamente iguais em termos de manejo. A framboesa, normalmente as variedades são mais exigentes em frio, mas aqui na condição de palmas isso não é um problema. E a diferença visual, a gente tem uma pequena diferença nas folhas, a gente consegue ver, mas a diferença no fruto, muita gente confunde bastante. A amora tem um agrupado, a amora e a framboesa são agrupados de frutos, são pequenos frutos agrupados. E a framboesa é oca, quando você arranca ela, você tira ela, o persiluzinho, você vai ver que dentro dela fica oco, já a amora não. Então essa é a diferença que você vai perceber. A forma de condução das plantas é semelhante à da videira. O sistema de condução aqui é em espaldeira simples, é um sistema de condução que é utilizado para poder também otimizar o trabalho e também para expor mais a planta ao sol, para produzir frutos de melhor qualidade. Então é um sistema que, é o mesmo princípio, é um sistema que aumenta o arejamento, facilita a mão de obra e melhora a qualidade de fruto. Felipe Campos explica também sobre a polinização. Elas são polinizadas mais por insetos mesmo, principalmente por abelhas. Aqui na estação a gente tem espalhado alguns enxamos de abelhas e a polinização delas é mais assim mesmo. E quando se fala em pragas e doenças, alguma específica que pode devastar até uma plantação? Olha, elas não são muito suscetíveis a pragas. A gente tem que tomar cuidado com as doenças que normalmente a gente tem no sul do país, que são doenças fúngicas, por causa da umidade mesmo. Então o que eu vejo mais que acontece é ferrugem que dá nelas, mas o tratamento fúngico resolve o problema. Não é uma coisa grave, não é um problema que vai acabar com a sua produção, claro, ser manejado corretamente. Ela vai também, ela vai muito bem hoje. Ela vai muito bem. Obrigado.